A alegria do Ia, que eles vão pro Ia torcendo pra ele Filho, o pai já tá aqui, tá? Olha o curso Sai aqui pro Vitor, Vitor, ó Ó O Jorginho já tá dando o protetor da auricular pro Ia Vitor 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 E o dentinho lá é bom pra caramba Nossa, tudo viria de pra lá O pai dele é um pouco português, mas ele é um inglês que fala português Ele é todo enrolado Isso, isso, Vitor Tá bom, mano Beleza, Vitor, é isso aí Vamos, Barça Não dá bola pra pressão, Vitor Obrigado A conversa da corrente é o vídeo Olha, é bom isso aqui Ah, Júlio! Vou ficar quieto, não vou falar nada. Prometo que eu vou assistir o jogo quieto. O moleque se atirou, o cara me perguntei. Perdeu. Arramar, apertar. Arramar, apertar. Boa, boa! Arramar, apertar. Arramar, apertar. Arramar, apertar. Arramar, apertar. Boa, Cristian. Valeu Cristiano! Não saiu! Pela bandeira! Pela bandeira! Bota um óculos! Tu falou que não ia falar nada! Vai, vai, vai! Avança um pouco mais! Tem a bola dentro de campo aqui! Ai, agulha! Ai, agulha! Ai, agulha! Ai, agulha! Essa bola bateu na reta! Entra, Luca! Essa bola bateu na tela aqui, voltou no pé dele e não deu nada! Não, não! Achaquim! Bota aqui! Bota aqui! Bota a bola aí, mano! Viu? Viu? Se sair o afilhante... Viu? 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 Não sei que tinha mais um menino aí pra concorrer comigo! Viu? 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 É boa, não é? É boa. Tem mais lá? Tem mais lá. Tem. Ih! Ih! Olha a minha grande. Não sei, né? Aquele mais é que a gente vai... Mas que a gente vai... A gente vai... A gente vai... A gente vai sentar em cima aqui com a cor. Não sei. Só a mão. Coloca essa cor aí. Vai fazer muito o troco. Eu sei. E mais? Tá com a minha... Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ah, uma cor aí. Tá vendo? Que lasüzio tá aqui? Né? Vai, vai, vai. Vai. Tá vendo? Mas de. Tá vendo o troco, né? Leva, Victor! Leva, leva! Leva, Victor! Vamos, Lucas! Vamos, Lucas! Bate no fundo! 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 É, é... Mas ele vai ficar de baixo? Pra ele vai ficar de baixo? Isso é mesmo antes! Precisamos! Obrigado. A Chaves, por cento... Tem dois na bola. Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Bate no gol! Vamos, Ian! E aí, cara, olha isso aí! Ah, não jogou? Parece que não jogou. É, não jogou. É, não jogou, né? Ele mandou, acho que três ou quatro bolas, tá bom, né? Mas o Gil tu entrou no jogo? Ele vai ser dois gols. Vai, vai, vai! Mas assim, cara, tu mandou pra alocar. Vá, viu, daqui ali, não tem nada de ver. De novo, né, cara? Deixa dez minutos aqui, ó. Já levantava lá que ele tinha de novo. Um cara novo, né, cara? Tem três anos agora. Ô, meu! Tem, cara, tem três anos agora. Tem cinco anos. E aí, pra perder, paga, cara. Pra dar-se, que é meia. Tem que tá muito bom. Só dentro, Jonathan! Vai na frente, Jonathan! Dois, quatro, cinco, 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 cinco. Vai pra área, não tem ninguém. Vai pra área, ó! Vai pra área! Vai pra área! Fica dois, só que tu importa. Vai na frente, na barreira! Vai na frente, na barreira! Ó, vai na frente, na barreira! Ó, vai na frente! Ó, amarelinho ali, né? Levou a mão na cara do goleiro! Levou a mão na cara do goleiro! Chega! Chega! Grande bola! Isso! Calma! Calma! Com o ataque desse! Calma! Isso! Vai nele! Bola nele, filho! Isso! Não deixa ele ganhar, não! Boa bola! Bu Passo! A gente tá tudo bem... Cova! . 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 Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Acessa o jogo, porra Acessa o jogo, porra Vira o jogo, para a direita, porra Meu Deus Lá, teluca Lá, teluca Lá, teluca Chuta, chuta Chuta, filho Lá, teluca Lá, teluca Lá, teluca Pegando a barra do pai dele É Tem canhota? Tem que subir no ônibus O cara para a direita não chuta, porra Cara de biguda, porra Tá louco Vitor, não deixe de dominar Se ela antecipa a jogada É É É É Lucas, aquilo A garantia é só idiota. Ei, Gisão! Ei, Gisão! Ei, Gisão, o seu amarelo está aqui guardado. O amarelo ficou em casa. Ei, nós estamos perdendo essas bolas. Passa aí na frente, hein. Estão com a bola dominada e perdendo a bola aí na frente. Tá sozinho, tá sozinho! Entra, Luka! Ai, ai, ai! Pô, erra muito passe, né? A bola não peca. Pô, é só me enfiar. Tá faltando outra bola ali, pô. Que que é isso? Não pega essa bola e sai primeiro. Que que é isso? Não pega essa bola e sai primeiro. Que que é isso? Não pega essa bola. Não pega essa bola ali, né? Eu gosto de burro. Ele sai atrás e chega na frente. Não pega essa bola ali. 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 Não pega essa bola ali, né? Não pega essa bola ali. Tá um mês parado hoje e... A gente tá terapia? Não pega essa bola ali, né? Mete no fud! Mete no fud! Ô, Davi! Tá perdendo muita bola, Davi! Vamos tocar, Davi! Isso aí! Ficou fácil! No meio, arco! Boa bola! Boa bola! Entra, Luka! O pessoal viu? A trabalheira da bola tá certo! Vitor! Como é que nós podemos falar com ele, João? É isso aí, né? Foi? Foi? É isso aí, né? Ah, é isso aí, hein? Entra, Luka! Cruza! Não, cruza! Vira as costas, né, Viní? Ah, Vitor! Vitor, vem pra disputar, Vitor! Ei, não espera ele dominar! Calma, mano, calma! Vira o outro lado onde o governo... Vira o fundo! Vira o fundo! Tudo certo? Vira o outro lado logo! Ô, ô, ô! Ei, ei! Ei, ei, não foi amarelo! Ei, não foi amarelo! Segunda, já que ele punha, pô! Ei, não foi nada, não! Ei, duas vezes eu puxou e tu não vê! Ei! Deu um palco, não foi nada! Deu um tapo na cara do bolo, não foi nada! Deu um amarelo, Juiz! Futebol, bolo, meu rapaz! Não foi nada! O Jonathan é molinhoso mesmo! Não tem essa, Jonathan! Agora era, Jonathan! Calma, Davi! Calma, Davi! Calma, Davi! Calma, Davi! Passa, Vitor! Ei, não é pra esse daí! Não era pro Rodrigo, não! É, Rodrigo! Infelizmente, tu teve que fazer a conta! Vai, Gabriela! E aí, cara? Dá uma casca aí, pô! Vai, goleiro! Vai, goleiro! Vai, goleiro! Empurra toda hora, cara! Ah, vai levar pra casa! Ele também fez, por isso mesmo! É, num jogo nosso, numa bolada, só foi três escusos feitos aí junto! Calma, bola! Calma, bola! Calma, bola! Vamo, Lu! Vamo participar do jogo, pô! Vamo, Lu! Vamo participar do jogo, pô! Começar a bola! Isso, pô, Jossani! Vamo, é novo, pô! Vamo, é novo! Vamo! Vamo, é novo! Vamo! 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 Vamo, vamo! Vamo, vamo! Vamo, vamo! Dentinho! Dentinho! Ô, Dentinho! O que falta é tu dar o amarelo pra ele Lá em cima, lá em cima Lá em cima Vai, Michael, no fundo Calma, Victor, tá sozinho, Victor Victor, Victor, Victor Victor, Victor, Victor Victor, 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 Victor Victor, 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 Victor Victor, 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 Victor Ah, demora muito! Ganhou, ganhou! Ah, meu Deus! Tá louco! Que jadeira! Ah, morri meteu naquela janela! É, Jajá, não deixa ela ter meteu na janela! Deixa uma amarela nesse lance! Não pode botar na gaveta? Vai pra rua! Pereceu uma amarela nesse lance, né? Amarela ele! Ah, mas... Ô, Jorjão! Ele tá fazendo isso daí só pra te irritar! Mais ou menos assim, né? O que foi o Rodrigo expulso? Os outros do que expulso? Não, não, não! Não, não, não! Chutou na gaveta, seu burro! O que é que vai dar amarela? O que é que vai dar amarela? Aí o Rodrigo tem uma falta! Mas só um burro não, né, cara? Só que o Rodrigo tinha sido falta de ampla! Aí ele expulsou... Aí ele expulsou... Aí ele expulsou... Aí tu também vai! Aí o Gustavo do lado... Tu também! Vai escutezada mesmo! Tá! Isso aí eu não acredito! A bala tá escuro! Vai, marcou! Meu Deus, vai! A bala tá escuro! Adianta a zaga aí, Vini! Adianta a zaga! Tem três olhando pra cara do outro, porra! Tem que dar pra venda ali os três! Tem que dar pra venda ali os três! Vai lá! Não, não, não! Não, não, não! Joga... Tem água aqui no oito aqui, porra! O dezoito que vai pra frente lá, porra! Fica ali, olhando! Tem que dar pra venda ali os três! Pega um contra-ataque! Vamos botar a bala no chão, gente! Sai, deixa ele impedido! Peraí! O da dente! Deixa ele impedido! Peraí! 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 Aquele que vai lá lá falar pro Jairão, diz assim, ó disse a próxima, ou pra vocês! A próxima, ou pra vocês? A próxima, ou pra vocês? Não, acho que foi, né? Era verdade! É verdade, cara! Muito bem! Queria! Bota o atrasado, bota o atrasado, bota o atrasado, bota o atrasado. Bota o atrasado, bota o atrasado, bota o atrasado, bota o atrasado. Bota o atrasado. Bota o atrasado, 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 bota o atrasado Vá no fundo! Vira, vira, vira! Vamos, Luca! Meu Deus! Bola no chão! Bola no chão, Luca! Bola no chão! Bola no chão, Luca! Demora dois anos pra chutar! Toca ali do lado pra quem? O Maicon pra tocar? Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! 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 Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Calma Marcos, calma Marcos! Ah tu tá brincando cara! Todos loucos, viu? A bola na frente rapaz! Ah porra! É só se jovem! Calma Digo, deixa chegar lá, deixa chegar ali! Por trás dele, Gabriel! Por trás dele! Toma Marcos, já perde isso aí! Por trás, por trás! Por trás, Gabriel! Vamos lá, Gabriel! Vai! Vai, Felipe! Certinho, certo! Vai! 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 Arruda aí, porra! Vimê, não desiste na metade do caminho! É, só pra abriga, pinto mesmo! Vai lá direta, vai! Me siga na esquerda! Fora! Vai de outra! Vem, Zé! Vem, Zé! Vai, Zé! Leva, leva, leva! Ah, não! Tá se livrando da bola, leva, essa bola! Vai caprichar, pessoal! Meu Deus, olha a bola, passa a bola aqui na tela! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma, calma! Vai, puxa o tampo! Bota essa bola! Vai pra cima dele, Marco! Vai pra cima dele! Vai, bora! ia pra cima! Tirar! Tira, tira essa correria daí, Marco! Toca pra trás um pouco! Tira, tira essa correria daí, Marco! Valeu, Gato! Valeu, Gato! Caio lá pra trás, eu tava baixo? Coisa ruim, ó? Sufita a mão, né Volks? Vai estragar a gravação do cara aí, um palavrão aí Não, palavrão não, palavrão não pode Parece louco Tá bom Lucas, tá bom Tá calhota aí nem pra subir no ônibus Tá bom Lucas Não vai tanto Lucas, fica aí filho Ô Lulu, por que você vai voltar tanto? Opa! Volta porra! Tu tá de brincadeira né ô jogador, nunca joguei essa bola na vida O guri tirou só a bola, o cara fez a falta, tu não dá nada Não dá, não dá espaço Marcos Olha o juiz, olha a bandeira Olha o juiz, olha a bandeira Tá de brincadeira né velho Vem pra frente Uuuuh Vai lá, mete no fundo, mete no fundo Vai que daqui a pouco chegando o gol Vai que tá chegando perto Por que você tem que ir lá, o cara? Olha o juiz, olha a boa A gente tem que ir lá Isso, vai e sai, isso Vai, vai, vai A gente tem que ir lá Pela, tem falta, eu estou com esse Ah pelo amor do Deus, eu não sei Segurou, bicho Abre-a! Abre-a! Deixa ele passar Abre-a! 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 Vem, vem! Sai para! Abre-a! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?